Marcos descontou uma promissória com valor nominal de R$ 24 mil, com vencimento em 10 meses. A taxa mensal de desconto comercial simples, calcule a taxa mensal de desconto comercial simples, sabendo que o desconto foi de R$ 9.120. Pessoal, qual é a ideia do desconto? Seu título, o valor nominal é a mesma coisa de valor de face, é o valor da nota. Seu título vale R$ 24 mil, só que para daqui a 10 meses, ele só tem esse valor daqui a 10 meses. Só que você quer o dinheiro hoje, aí entra a prática de desconto. O cara vai te dar cafezinho, vai te abraçar, quer um biscoitinho, vai te tratar como? Mas ele vai te enfiar a faca. Por quê? Tudo que você antecipa, você recebe menos. Por seu título, o valor dele, o valor de face, R$ 24 mil, é daqui a 10 meses. Então ele só tem esse valor daqui a 10 meses. Mas se você quer o dinheiro hoje, cara, com certeza você vai receber menos. E qual é a prática adotada aí? É o desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? É o DENIT. Você tem que gravar essa formulazinha aqui. É o DENIT. D de desconto, N de valor nominal, o I é a taxa e o T é o tempo. Então eu vou substituir. Qual foi o valor do desconto? R$ 9.120. Isso é igual ao valor nominal, que é R$ 24 mil, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte. R$ 9.120. É igual, aí eu vou multiplicar aqui o que sobrou, R$ 240 vezes 10. Vai dar R$ 2.400. Isso vezes I. Facão e mais um zero, ó. Pou, pou. Zero trauma. Como é que vai ficar ali a nossa continha? R$ 912 igual a R$ 240 I. I vai ser igual a R$ 912 dividido por R$ 240. Ó, vou dividir, ó. Não vou nem simplificar para você não abrir o berreiro. Já vou dividir dessa forma que está ali. R$ 912 dividido por R$ 912 dividido por R$ 240 vai dar R$ 3, não é isso? R$ 3 vezes R$ 240 vai dar R$ 720. R$ 720. Sim ou não? Vai dar R$ 720. R$ 720 para R$ 912? Está faltando R$ 192. Sim ou não? Deixa eu até ver aqui para conferir essa conta. Fiz aqui de cabeça. R$ 912. R$ 720 vai dar R$ 2. R$ 11 menos 2. R$ 11 menos 2 vai dar R$ 3, não é isso? R$ 11 menos 2 vai dar R$ 3. R$ 11 menos 2 vai dar R$ 9. R$ 8 menos 2 vai dar R$ 1. R$ 8 menos 7 vai dar R$ 1. É isso mesmo, R$ 192. Só que R$ 192 não dá para dividir. Aí eu coloco o zero e a vírgula. R$ 1920 dividido por R$ 240 vai dar R$ 8. R$ 0. Então, I vai ser igual a 3,8%. Gabarito, letra, bravo!